Onde foi que eu errei? Sara Shiva, capítulo 6, erro número 3. Não levar o universo de seus filhos a sério. Primeiro que o Módulo 5.8 fala, olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E logo aqui no começo a Sara fala sobre a importância de você levar o universo dos seus filhos a sério. Por exemplo, quando seu filho é uma criança, ele chega da escola, o Joãozinho chega, papai, ele chega na escola e a Mariazinha é tão bonita, eu acho que eu estou gostando da Mariazinha, conversa de criança, né? E agora a criança fala, agora papai, não conta para ninguém, viu? Isso aqui é um segredo só para a gente. Para o pai, os pais sabem que aquilo é uma bobagem da infância e tudo mais, só que para a criança, aquilo é algo muito sério para ela, porque para o nível de desenvolvimento que ela está, ela pode identificar certas emoções que ela está passando, e quando ela pede a confidência para alguma pessoa, isso é algo muito sério. Aí chega o pai, aí chega a mãe e liga para o coleguinho, olha, você não sabe o que aconteceu, até mesmo na frente do filho, fulaninho, o Joãozinho disse que estava achando a Mariazinha da escola. Então, isso quebra totalmente a confiança, a confiança dos filhos aos pais. Aí o filho chega ao meu pai para falar, pai, por que você falou isso? Não era para você ter contado, eu pedi segredo para o senhor, o senhor me prometeu, por que o senhor mentiu para mim? E tem alguns pais que ficam ofendidos quando os filhos chegam com esse tipo de abordagem, de confrontar, né? O pai, o senhor não falou que não ia contar para ninguém, por que o senhor está expondo a todo mundo aí? E o pai, em vez de pedir perdão e reconhecer o seu ego, não, ele começa a esbravejar, ficar ofendido e fazer ameaça. Olha como é que você fala com o seu pai, menino. Você está chamando o seu pai de mentiroso, mas o pai mentiu. Você está chamando o seu pai de mentiroso? Olha essa boca, me respeita, senão vai levar uma coça, vai levar uma pisa. Aí a criança fica o quê? Cada vez mais introvertida. E uma próxima vez ela vai apontar? Ela não vai apontar. Eu lembro que quando eu era criança, era uma besteira, uma bobagem, eu olhando hoje com um olhar de adulto. Mas aconteceu alguma coisa, não sei se foi na escola, na minha casa, e eu apontei para uma pessoa, para um parente próximo. E eu falei para essa pessoa, aí no final disse, olha, que besteira esse negócio aí. Então, quando você não... E por conta disso, nunca mais eu compartilhei nada. E eu lembro que até eu ficar adulto, eu sempre fui uma pessoa reservada, fechada por conta dessa situação em específico. Às vezes parece uma besteira, mas olha como marca. E quando a criança vê que ela não pode confiar nos pais, em relação ao mundo delas, ela vai procurar outras pessoas em que ela possa confiar. E normalmente, essas outras pessoas, elas já vão ter as boas intenções e o mesmo afeto que o pai e a mãe têm. Só que os pais não souberam, não imaginam, não souberam como administrar essa situação. E essa história, ela mostra como é sério esse erro. Às vezes acontece, por exemplo, uma criança chega na adolescência, o filho da filha chega na adolescência, aí começam aqueles namoritos, e o cara quer forçar, não forçar, mas quer persuadir a menina a ir para a cama com ele, com uma prova de amor, tudo mais. Você cria os seus filhos numa base cristã, numa consciência cristã. Só que o que acontece? Como ela se sente que não pode confiar em vocês, porque vocês vão abrir da vida dela, ou vocês vão brigar ao invés de ouvir e aconselhar, ela vai se aconselhar com uma amiga. A amiga que é mais rodada que essa volta rodoviária. Aí o que acontece? Ela cai nessa situação, o menino cai também. E isso mostra como é prejudicial, como o preço é alto quando você não leva o universo dos seus filhos a sério. Os filhos, principalmente na adolescência, sentem-se expostos com muita facilidade. Às vezes, um assunto que, para nós, é uma bobagem, para eles ainda causa muito constrangimento. Por isso, é preciso ter cuidado para não falarmos o que não devemos, para não quebrarmos a aliança da confiança. Os pais que não foram levados a sério por seus pais acham esse zelo, essa preocupação, pura bobagem, frescura, e por isso dão continuidade a esse problema de falta de cumplicidade. Entre eles e os filhos de geração em geração. São pais que não se importam com os detalhes, se tornam grosseiros, brutos, ignorantes, e por aí vai. Outro exemplo de não se importar com o universo dos filhos é quando você não tem tempo de qualidade com o seu filho, você está sempre trabalhando naquela loucura, naquela rotina, e você nunca para para achar com ele, para conversar, para saber o que o seu filho está ouvindo, o que o seu filho está assistindo, o que o seu filho está passando, o que ele pensa. Porque o que acontece? Aí você passa a vida toda, vamos supor que é o trabalho, que está perigando você esse tempo, trabalhando, 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 para dar para o seu filho o melhor, que você muitas vezes não teve, talvez você passe uma necessidade. Então a lacuna dentro de você, que você lembra na sua memória, foi a necessidade que você passou. Aí chega, você tem um filho e fala, poxa, meu filho, não vai passar aquilo que eu passei. Porque o que mais fez falta em você foi a questão da sobrevivência do básico, do recurso financeiro, da alimentação, de uma boa educação. Você coloca isso, investe isso na criança. Só que essa criança já vai ser criada por outra lacuna, com a lacuna da falta dos pais, falta de afeto, carinho. É necessário ter o equilíbrio, precisamos ser equilibrados. E nós precisamos também, enquanto pais, saber qual é a linguagem que tem a mão do nosso filho. Está ligado aquele livro? As cinco linguagens do amor, pronto. Você espere todo o pai e precisa ler aquele livro. Como é que o seu filho se sente amado? Tem filho que ele se sente amado quando você abraça, ele gosta do toque. Tem filho que ele se sente amado quando você fala palavras de afirmação, né? São os cinco, essa é a linguagem de amor. Toque físico, palavras de afirmação, presente, atos de serviço e tempo de qualidade. Então, você precisa identificar, para que você possa colocar, depositar no seu filho, aquilo que ele mais precisa, da forma como ele mais se sente amado. E o que acontece é que se você não cria, enquanto eles são crianças, adolescentes, essa cumplicidade, lá na frente, quando você for velho, você vai cobrar dos seus filhos essa amizade, esse companheirismo, sendo que você não contou, e não tem como você colher de onde você não contou. E eles podem, os filhos podem até cuidar de você um dia e não abandoná-lo, mas provavelmente eles farão isso por temor a Deus, por obediência à palavra dEle, por amor a Deus, mas não por amor a você. Não pelo prazer de estar com você, não pela aliança ou cumplicidade. É duro de ser isso, mas é a verdade. Mas a boa notícia é que, enquanto a vida é esperança, você está vivo, seus filhos estão vivos, então você pode fazer um caminho, uma rota de volta. Será que vai chegar a um ponto como se nenhum problema tivesse existido no relacionamento de vocês? Provavelmente não. Ou, o senhor pode fazer uma restauração tão profunda, se você estiver com o coração aberto, e ele estiver com o coração aberto também, que vocês podem trilhar o caminho de volta e a restauração do relacionamento de pais e filhos. Ter paciência é a melhor maneira de lidar com essa situação, quando você já viu que já perdeu os seus filhos, já perdeu uma parte do coração dos seus filhos, porque dessa maneira, com paciência, perseverança, humildade, reconhecimento dos erros que se cometeu, a gente pode trilhar o caminho de volta e restaurar esse relacionamento essencial que foi perdido. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!